Então a gente fica com essa dúvida e com essa ansiedade de saber como seria feito esse filme com o diretor que eu não sei dizer se ele é muito bom, ele é muito ruim, eu não vi nenhum filme desse cara, mas inclusive eu já tô começando a pensar em estudar um pouco sobre ele e ver os filmes que ele dirigiu pra poder trazer um retorno aqui pra vocês em um vídeo futuro. E aí galera, aqui está o Felipe Brasil Game, bem mano, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra comentar sobre o tal do filme de Call of Duty que a gente já sabe que já está confirmado, está aí em andamento, a gente ainda não tem uma data confirmada do início da produção, a gente não sabe se ainda vai começar a produção ou se ela já começou, a gente não tem nada disso confirmado, mas a gente sabe que o filme está em planejamento, o elenco parece que está sendo chamado já, a gente já tem por exemplo o diretor anunciado, que será o Stefano Solima, o diretor italiano, beleza? Mas antes cara, calma aí, eu sei que se você é um fã de Call of Duty você tá louco pra saber sobre isso, mas primeiro respira que eu tenho que dizer uma coisa. O vídeo de hoje, ele na verdade só fará sentido pra você se você ver outros três vídeos que eu já fiz aqui no canal justamente comentando sobre esse filme. Então caso você não saiba de nada, não nem sabia que ia ter filme de Call of Duty ou algo do tipo, o que é bem normal, porque por estranho que pareça eu não vejo ninguém comentando sobre esse tal filme de Call of Duty no YouTube, o que é muito esquisito, tem um monte de YouTuber de Call of Duty e nenhum deles fala, cara, acho até estranho. Eu vou deixar esses três vídeos na descrição e nesse izinho no canto superior direito da tela, veja esses três vídeos em ordem, beleza? Na ordem que eu tô deixando aí, pra você ter aí uma breve noção de todas as informações que a gente tem até o momento, não apenas desse filme de Call of Duty, mas até mesmo da sequência dele, que já está confirmada. O vídeo de hoje, aliás, eu vou trazer algumas informações novas sobre esse filme, beleza? Que chegaram a sair algum tempinho atrás e ao mesmo tempo falar já sobre o diretor, porque eu dei uma boa estudada sobre o Stefano Solima. Ah, Felipe, mas que chato, sério, tem necessidade de você fazer um vídeo falando sobre o diretor do filme, que coisa chata, não sei o que. Mano, primeiro, se você não quer, é só vazar, é simples. Só que a questão mesmo, cara, é que se você acha que o diretor não é algo tão importante e tão relevante, principalmente pra um filme de código, eu tenho certeza que você vai estar interessado, mano, tem alguma coisa errada, você não manja nada de cinema, no mínimo, velho. Porque, tá, o filme, ele não é composto apenas pelo diretor, os atores têm uma importância muito grande, os executivos, os produtores, os roteiristas, os escritores e tudo mais. Só que quem comanda toda a produção do filme é o diretor. O diretor é que dá o tom do filme, o diretor é que define como o filme vai ser contado, como a história vai ser contada, como o filme vai ser tratado, qual vai ser a abordagem dele. Se você pega um filme de um diretor e pega um filme de mesmo tema de outro diretor, vão ser filmes completamente diferentes, não apenas pela história, mas até mesmo pelo jeito como a imagem é retratada no filme. E é claro, é claro, antes de eu falar qualquer coisa nesse vídeo, eu já vou deixar uma coisa bem clara. Mano, eu não sou um super entendedor de cinema, tá, não sou mesmo, mas ao mesmo tempo, eu não sou um cara que não entende bosta nenhuma. Algum conhecimento mínimo eu tenho, principalmente porque eu acho que eu nunca cheguei a comentar aqui no canal, né, minha vida pessoal eu não comento tanto, mas eu já digo aqui pra quem não sabe que a minha faculdade que eu faço é de rádio e TV, é uma faculdade de entretenimento e tudo mais, porque eu gostei justamente pelo fato de eu ter criado o canal lá desde pequenininho, eu acabei gostando de fazer isso. Então eu quis estudar mais sobre edição, sobre locução, sobre esse tipo de coisa. E aí uma das matérias lá, que é cinema, inclusive eu acho uma das matérias mais chatas que tem, porque parece que, sei lá, eles têm que mudar o jeito de como eles ensinam matéria de cinema em faculdade, tá zoado. Mas apesar disso, eu cheguei já a ver alguma paradinha sobre, sabe, eu já tenho aí alguns semestres de estudo, então, obviamente, eu não vou dizer que eu manjo pra cacete de cinema, porque eu sou só um aluno qualquer, mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer que eu não manjo bosta nenhuma. Uma noção mínima eu tenho. Na verdade, eu acho que eu tenho mais noção de cinema pelos filmes de ação e de heróis aleatórios, que todo mundo subestima e que eu gosto pra caramba, do que de uma escola mesmo ensinando, porque não dá, não dá, é chato. Enfim, manos, vamos lá comentar sobre o Stefano Solima, tá? Lembrando que primeiramente eu vou falar sobre o diretor e depois sobre algumas novidades que nós temos. Na verdade, tem uma novidade, tem uma novidade que eu acho que é bom falar agora pra vocês, que é o seguinte, como vocês sabem, a Activision, ela criou esse estúdio dela de animação e cinema em 2015, já tivemos aí algumas animações que foram lançadas, como, por exemplo, a animação dos Skylanders, que saiu do Netflix. Eu acredito até que algumas animações do Overwatch, que estão saindo no YouTube, pode ter também alguma relação com esse estúdio da Activision, porque tudo que é mais cinematográfico, tudo que é mais pra se assistir, eles estão sempre por trás, então até mesmo isso já pode ser mais uma das paradas aí pra entrar no currículo dessa unidade nova da Activision. E é claro, eles não podiam deixar de fazer um filme de COD, porque COD é o maior título e o título mais lucrativo que eles já tiveram na vida deles. E como eu já comentei aqui no canal, não apenas foi confirmada a produção do filme de COD, mas também da sequência dele, do futuro filme que será lançado depois. E aí muita gente já pensou, será que não poderia ficar estranho um filme de COD que já está sendo produzido ao mesmo tempo que o primeiro, né, o segundo já está querendo dar andamento, sendo que o primeiro ainda está bem no início de produção, isso se tivesse sido iniciado a produção? Pois é, irmão, só que tem uma parada que eu não estava sabendo. Justamente lá pela metade do ano de 2018, os produtores desse estúdio da Activision já deixaram bem claro, já até mapearam um pouquinho disso pra gente, de que eles não querem simplesmente fazer um Call of Duty, eles querem fazer, olha, é nessa hora que eu não consigo nem falar essa frase sem pensar numa Marvel da vida, eles querem fazer um universo cinematográfico de Call of Duty. Ou seja, eles disseram em outras palavras, não, né, nesse sentido que a gente tem, a gente tem na cabeça de que o universo cinematográfico é sempre vários filmes que são ligados, mas não é necessariamente isso. O que eles estão querendo dizer é que eles querem representar todas as sub-franquias de COD no cinema. Então, eles querem retratar a Modern Warfare, mas eles não vão deixar de lado o Black Ops, e eles não vão deixar de lado um Adventure Warfare da vida, é como se eles literalmente tentassem passar todas as histórias e todos os personagens que a gente conhece dos games para os filmes de uma forma organizada, um universo cinematográfico de Call of Duty, porém, não que esse universo necessariamente esteja ligado, né? Seria, acho que eu posso dizer, um multiverso cinematográfico de Call of Duty. Em outras palavras, eles querem trazer todas as sub-franquias que a gente tem, até mesmo as de Segunda Guerra Mundial e tudo mais, pro cinema, mas a gente não sabe de que forma isso vai acontecer. Se eles vão fazer os filmes, os jogos em ordem cronológica no cinema, ou se eles vão fazer de uma ordem diferenciada, entendeu? Se eles vão primeiro focar em, por exemplo, Modern Warfare e depois em Black Ops, ou se eles vão, na verdade, fazer os filmes de uma forma bem aleatória, fazer estilo faz nos games, sabe? Que eles pegam várias desenvolvedoras, várias produtoras, no caso de games, eles pegam vários estúdios diferentes de cinema e eles vão começando a fazer, tipo, um ano lança MW, o outro BO, aí o outro BO de novo, o outro MW, e, tipo, faz essa confusão. Ou se eles vão primeiro terminar uma história e depois terminar outra, e depois terminar outra, e depois terminar outra. Não sei como vai se tratar, mas eles disseram que querem, eles têm um planejamento aí de trazer todo esse... Eu não vou chamar de universo, eu vou chamar de multiverso cinematográfico de COD, beleza? Vai ser o MCC, o MC COD. Agora vamos finalmente falar sobre o tal do Stefano Solima, que já foi confirmado aí como o diretor deste primeiro filme de Call of Duty e deste suposto, talvez, quem sabe, multiverso de COD. Mano, só de imaginar a proporção que essa ideia pode chegar, se tudo der certo, já fica arrepiado. Bem, o Stefano Solima, ele é um italiano, e, obviamente, ele, na verdade, começou a carreira dele de uma forma bem comum, de uma forma bem inspirada até, começando apenas com alguns curta-metra... 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 Curta-metragens que ele fazia lá na Itália, né? Porque é o país de origem dele, então ele começa ali com aqueles pequenos curta-metragens nacionais, depois, quando foi no ano de 2012, ele fez o primeiro longa-metragem, que também é um filme nacional italiano, chamado Acabe, ou All Cops Are Bastards, que eu queria muito assistir, eu vi pelo trailer aí, se você pesquisar depois, tem o trailer aí do filme, mas eu não consegui, sabe, achar... Eu não consegui achar de jeito nenhum ele pra assistir em lugar nenhum, em Netflix nenhum, em site piratão nenhum, em loja nenhuma, não tem. É muito difícil, porque é um filme muito nacional italiano, é uma coisa bem filme estrangeiro mesmo, não é aquela coisa como um filme americano, que todo mundo tá afim de assistir, então, se ninguém tá afim do filme, o filme não vai sair pra ninguém. Nem legendado eu consegui achar, é bem difícil mesmo. E antes de continuar, eu esqueci de comentar, mas vou deixar bem claro, eu não vou colocar muitas cenas dos filmes aqui, aliás, talvez só uma imagem ou outra, porque, né, direitos autorais, pelo amor de Deus. Se eu colocar aqui o YouTube, dá um pé na bunda em mim, que você não tá ligado. E nesse All Cops Are Bastards, né, que a tradução seria como todos os policiais são bastardos, esse filme, ele já representa, só pelo trailer, você já consegue ver qual é a pegada do Stefano Solima. Aliás, eu vou deixar alguns outros, outros banners, outros posters, de outros vídeos, de outros filmes que ele já fez, a maioria dos seus filmes são de pegada militar. São sempre o cara ali com a arminha, soldadão, bolado e tal, essa é a pegada do cara. Ou seja, ele tá mais do que muito bom, tá mais do que ótimo até, pra fazer um filme de COD. Mas a gente ainda tem que ver, se o cara é bom mesmo. Foi então que em 2018, né, que foi o filme que eu assisti pra poder fazer esse vídeo de hoje, ele dirigiu o filme Sicário, Dia do Soldado, também conhecido como Sicário 2 Soldado. Esse filme, na verdade, ele justamente se chama Sicário 2, porque ele é uma sequência, existia um outro filme anterior a ele, de 2015, chamado Sicário, Terra de Ninguém. E depois veio Sicário 2 Soldado, ou Sicário, Dia do Soldado. E eu já aviso aqui que eu só vi o 2, tá? Eu não vi o 1, porque tudo bem, eu entendo, já vi até, eu já tô até vendo alguma galera comentando, Felipe, você devia ter visto o primeiro pra atender a história do segundo? Ok, ok, beleza. Só que a questão aqui é que eu não tô vendo o filme justamente pela história, né, cara? Nesse caso, eu só tô dando uma olhada no filme pra ver qual que é a pegada desse diretor. Digo isso porque o Sicário 1 não foi dirigido pelo Stefano, foi por um outro diretor, um outro cara. O Stefano ficou encarregado apenas da sequência do filme. E bem, cara, talvez isso soe como óbvio, mas eu vou dizer que não é. Mas, nesse filme, cara, que é um filme militar, né, que é, apesar que não é uma coisa bem militar de guerra, como a gente pode já esperar em um filme de COD, ele é um filme bem mais isolado. Ele, na verdade, comenta sobre um pequeno grupo de militares americanos que tem que acabar com um cartel de contrabando ali e tudo mais, que fica na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, ele também mostra toda aquela pegada, aquela polêmica, né, que é a fronteira que mexicanos não podem passar para os Estados Unidos e vice-versa e tudo essa parada aí também. Mas, basicamente, é aquela coisa meio polícia e ladrão, é aquela coisa meio soldados contra a própria polícia mexicana por causa de mal-entendidos e também de soldados contra os contrabandistas, os caras ali do crime organizado mexicano, os cartéis mexicanos. Só que, mesmo assim, mesmo não tendo nenhuma temática super megalomaníaca com bombas nucleares para todo canto, esse filme mostra muito como o Stefano Solima gosta de focar em equipamentos e armamentos modernos. Não necessariamente modernos, mas militares, cara. O tempo todo, o filme foca naquele computador que o cara está mexendo, sempre aquele tempo... É o tempo todo, no filme todo, aquela telinha, aquele monitor via satélite deles olhando ali o local da próxima missão. Parece até uma cutscene de Modern Warfare, tá ligado? É o tempo todo o filme dando foco naquele cartucho que o cara está tirando da cintura e colocando na MP45 dele. Então, como eu disse antes, talvez fique muito óbvio o que eu vou dizer agora, finalmente chegando ao ponto, mas esse filme dá muito foco nos objetos militares. Eu digo isso porque não é necessariamente todo filme que faz isso. A gente vê direto filmes que meio que só mostram aquela coisa de equipamentos bélicos, vários equipamentos bélicos ao mesmo tempo. Você vê aquele filme de Segunda Guerra Mundial que é um monte de tanque, um monte de arma, um monte de soldado que é aquela pegada mais épica. Ou então, aquele filme que foca mais na história dos soldados em si. Não necessariamente de propósito, mas às vezes eles justamente esquecem de focar no armamento da época. É claro que você vê o armamento, você vê aqueles equipamentos que eles estão utilizando, não tem como não ver. mas você percebe nessa pegada do Stefano Solima que ele tem um foco um pouco maior em mostrar aquelas armas pra você. As armas fazem parte da cena realmente. Não é aquele tipo de filme militar que todas as armas parecem ser a mesma arma. São armas diferentes, os detalhes, ele sempre foca na arma, cara. E pra um cara que tem que fazer um filme de COD é algo interessante porque em COD a gente só olha a arma na tela. Então, esse detalhamento é bem interessante e talvez ele pode ter tirado esse detalhamento de armas e equipamentos do próprio COD. Como assim, Felipe? Esse cara manja de COD? Ha! Calma aí! Já comento! Esse vídeo aqui vai ficar bom, irmão! Vai ficar bom! Mas o que me surpreendeu mesmo é que, como vocês já perceberam, esse filme ele não tem nenhuma, não tem muita relação com COD. Sabe? Ele é um filme de outra parada, é outra pegada, é uma coisa bem mais polícia e ladrão do que uma super guerra. Mas, o início do filme, meu amigo, os primeiros seis minutos do filme é COD puro. Antes de eu esquecer, só deixa eu comentar, tá? Que o Stefano Solima também, pra você ver como ele não é um cara que é desrespeitado ou algo do tipo, esse filme aí é estrelado por nada mais, nada menos que Benício Del Toro e Josh Brolin, dois caras muito em alta, na verdade, pode-se dizer lendas aí, contemporâneas aí do cinema, os caras estão muito em alta aí, atuando em diversos filmes legais. Josh Brolin tá um pouco mais em alta, o Benício Del Toro ele é tratado mais como um cara já old school do cinema, né? O Josh Brolin parece que, por mais que ele já tá há bom tempo aí, ele parece que deu uma estourada agora, principalmente por causa dos filmes do Deadpool, dos filmes do Vingadores, né? Porque, caso você não saiba, o Josh Brolin é o Thanos, tá? Então, tipo, o Stefano Solima ele tá sempre pegando caras que... Ele tem moral pra chamar esse tipo de cara e é isso que é bem interessante, eles dão um orçamento de um filme bem bacana pro Stefano Solima fazer um trabalho bacana. Eles confiam o dinheiro deles nesse cara. E como eu tava falando, velho, os primeiros seis minutos desse filme, se você não quiser assistir esse filme, tudo bem, você não é obrigado a assistir esse filme, inclusive o filme tem duas horas e oito de duração, se você não quiser assistir, tudo bem, mas na moral, é como se fosse um vídeo de YouTube, assim, entra em qualquer site piratão, assim, se você não quiser ver o filme mesmo e ver os primeiros seis minutos do filme, parece que você tá assistindo COD, é inacreditável, velho, você vê soldados descendo de helicóptero de rapel, fazendo missão stealth, matando o candango com silenciador à noite, arrastando pelo chão, você vê sniper lá em cima, assim, sempre aquele foco na sniper, aquele foco na camuflagem que ele tá usando, ele com aquele, com aquele cabinho de barrete, aquele cabinho de intervention, tá ligado? A C-130, a visão de A C-130, tá ligado? Atirando, bombardeando casa, a forma como os equipamentos são apresentados, maluco, é inacreditável, sem falar que é interessante ver também como o Stefano Solima não tem dó de fazer cena chocante, tem uma cena logo no início do filme, isso não é spoiler, porque é bem no início, que, cara, chegam ali uns homens bomba, tá ligado? Uns terroristas, e eles entram em um mercado e começam a se explodir, e eles explodem aquela cena, eu não vou dizer assim que é uma cena sem censura, porque isso dá a impressão de que é uma cena gore, mas não, o filme ele não tem aquele sangue desenfreado, essa nem é a ideia, é um filme militar, é filme de, não é pra ver sangue, quer dizer, é pra ver sangue, mas tipo, não é aquela coisa assim, premonição, tá ligado? Ai meu Deus, meu braço, não, calma, pelo amor de Deus, o foco aqui, é o acontecimento em si, não o sangue gratuito. Então tem uma cena logo no início do filme, que os caras entram no mercado, ele, acho que eram uns 3 ou 4 homens bomba, eles se explodem, e é aquela cena chocante, eu diria isso, não é que essa censura, ela é chocante, das pessoas voando e tal, e tudo sendo quebrado, e aí mano, tem uma cena, uma cena lá que é até olhada de longe assim, é olhada por fora do mercado, dando a impressão, dando essa sensação de que a mãe tá presa lá dentro, que a câmera tá fora do mercado, e filmando através do vidro, o que tá rolando lá dentro, e aí uma mãe, uma mãe que viu ali a explosão, ela chega na filha dela, calma, calma, tá tudo bem, vem filha, vamos com cuidado, vamos com cuidado, e aí, o tempo todo, não dá foco nelas, a câmera tá sempre do lado de fora, pra você ver como elas estão presas dentro ali do mercado, só tem uma saída que é a porta, e na hora que elas chegam na porta, tem um cara falando, a la rua que bá, a la rua que bá, a la rua que bá, com o controle da bomba, que tá nas costas dele, por baixo da roupa, não sei, bem na mão, e ela fica por, aí a mãe fica, por favor, você não precisa fazer isso, deixa a gente passar, por favor, você não precisa fazer isso, você não precisa, e aí quando você acha que elas vão passar, o cara explode, o cara explode, e o Stefano não tem dó, de fazer ele explodir, na frente da menininha de 5 anos, que era filha da mulher, obviamente, vou repetir, sem sangue, sem essa coisa gratuita, e até mesmo meio pobre, meio porca, né, mas é chocante pra caramba, e justamente faz você lembrar, de cenas chocantes de COD, como acontece, por exemplo, no Modern Warfare 2, o tal do massacre, russo, eu tenho certeza, que o Stefano, não vai ter dó, de mostrar isso, se ele tiver que contar a história, de Modern Warfare, ou até mesmo, a cena do Modern Warfare 3, daquele caminhão, tóxico, que explode na frente, de uma garotinha, lá em Paris, cara, é aquela coisa, nós não sabemos, qual história de COD, poderia ser contada, em um filme de COD, mas eu tenho certeza, que o Stefano Solima, seria, pra não dizer perfeito, muito bom, pra uma representação, de Modern Warfare, E é nessa hora, que eu gostaria de comentar, algumas coisas a mais, com vocês, esse vídeo vai ficar longo, mas malandro, 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 deixa eu falar um bagulho aqui, justamente lá, pela metade, pro final de 2018, beleza, um site, que alguns de vocês, podem conhecer, ele é um site, bem famoso, lá na gringa, chamado Poligon, ele é um site, que trata de notícias, de cinema, games, histórias em quadrinhos, é meio que um site, de notícias nerd, vamos dizer assim, eles fizeram uma entrevista, com o Stefano Solima, justamente, em um evento, em que, na verdade, a estrela, a grande estrela do evento, era o filme do Sicário, mas, eles não deixaram, pra passar a oportunidade, de comentar, sobre Call of Duty, com o Solima, e é claro, o Solima, ele, meio que ficou, vamos dizer assim, desviando de algumas perguntas, né, porque, realmente, isso tá acontecendo, então, ele não pode falar, coisas que a Ativism, não permitiu, que ele falasse ainda, mas, uma coisinha ou outra, ele comenta, e depois que eu vi essa matéria, cara, eu tô muito seguro, pelo menos, por enquanto, na mão do Solima. Durante essa entrevista, o Solima comenta, que ele sente, muito falta, de filmes, de filmes militares, modernos, e isso é algo, que até que é verdade, a gente nunca mais vê, aqueles filmes militares, assim como acontecia, de 2010, pra trás. Os filmes, de segunda guerra mundial, já perderam, uma certa popularidade, e consequentemente, os filmes militares, também estão perdendo, né? E aí, o Stefano, ele faz uma crítica, a isso, ele diz que ele gosta, bastante, de filmes militares, principalmente, filmes militares, modernos, e que ele pretende, continuar dando foco nisso, e que o fato, de ele ficar, encarregado, de um filme, da, é, chamado Call of Duty, é uma ótima chance, pra ele promover, ainda mais, esse estilo de filme, principalmente, porque ele sabe, que esse título, vai chamar atenção, então, ele entende, a importância, é, dele ficar encarregado, desse filme, e ele pretende, fazer um filme, bem bacana, só que, montem aí, na cabeça de vocês, se ele está, é, ligando, a importância, do título Call of Duty, com a importância, é, com a vontade dele, de fazer os filmes, de guerra moderna, se popularizarem mais, como eram antigamente, isso significa, que ele quer fazer, um filme de COD, com guerra moderna, irmão, então assim, não vou nem falar nada, mas já fica, subentendido aí, entendeu, e aí cara, foi nessa frase, que ele me ganhou, ele disse, o seguinte, perguntaram para ele, se ele manja, sobre COD, se ele manja, sobre esse universo, e isso era algo, que eu estava, bem receoso, cara, porque, é, eu mesmo, gosto muito, de filme de super herói, e o que você mais vê, não no caso, da Marvel, por exemplo, que eles até, que estão bem orientados, apesar de ter uma falha, ou outra, mas o que você mais vê, direto, e não só apenas hoje em dia, mas até mesmo, no passado aí, de filmes desse estilo, são pessoas, que entram para dirigir, ou para, para ser roteirista do filme, e não manjam nada, do personagem, velho, e o resultado, geralmente, é uma total, descaracterização, daquele personagem, que a gente tanto gosta, e no caso de filmes, de games, isso também já aconteceu muito, e eu tenho, eu tinha muito medo, de que acontecesse em COD, mas quando perguntaram, para ele, ele disse, o seguinte, eu já joguei sim, e até mesmo, já joguei com meus dois filhos, apesar que eu morro bem mais rápido, do que eles, então eu mais assisto eles jogando, do que jogo, mas ainda assim, conheço bem, e já cheguei a jogar, e até assistir, quase tudo, que eles fizeram, nos últimos sete anos, levando em conta, que essa entrevista, foi feita no ano de 2018, sete anos antes de 2018, era o ano de 2011, na época, em que o Black Ops 1, estava na sua vida útil, e o Modern Warfare 3, foi lançado, e foi aquele estouro absoluto, então a gente já pode ficar seguro, cara, porque, ele parece entender, sobre a franquia, e eu não consigo imaginar, um cara, assistindo o próprio filho, jogando uma partida, porque é algo até que, eu não vou nem dizer sem graça, mas eu vou dizer vazio, então eu tenho certeza, que quando ele diz, que ele morre mais, do que os filhos dele, então ele mais assiste, do que joga, ele pode estar se referindo, a própria modo campanha, e como a história é contada, então ele pode ter sim, uma boa noção, desses jogos, da história deles, da pegada, do tema, da ambientação, que eles passam, para o jogador, a Polaigon, ainda pergunta, que tipo de filme, que ele gostaria de fazer, como entrada, porque ele vai ser o responsável, pelo início, dessa suposta franquia, de Call of Duty, no cinema, então que tipo de filme, ele quer apresentar, logo no primeiro, longa metragem, dessa franquia, ele disse, que um tipo de filme, que falta muito, é um filme, que fala sobre soldados, então, ele não quer fazer, um filme de guerra, mas um filme, de soldados, e isso é algo, que falta muito, hoje em dia, temos até alguns filmes, sobre soldados, especificamente, mas, só alguns deles, que são obras primas, e isso, eu também, adorei, velho, e aí, eu acho que alguns de vocês, podem falar, não Felipe, mas espera aí, se esse filme, for focado nos soldados, e não no acontecimento, já não é tão parecido, com o COD, justamente, porque, o único COD, que, que tem essa pegada, mais focar nos soldados, e menos no acontecimento, é o World War 2, talvez um pouco, o Infinity Warfare também, quanto todos os outros jogos, eles contam, a segunda guerra mundial, ou a guerra moderna, ou a guerra que seja, é, bem mais, num tom épico, e não dando tanta importância, para os soldados em si, isso é verdade, isso é verdade, só que, nos games, isso funciona, cara, no cinema, não funciona não, porque, se você está nos games, e você, tem essa, essa forma, de contar, a segunda guerra, ou de contar, qualquer guerra que seja, em que os soldados, podem até ser carismáticos, e tudo mais, mas, o grande foco, é o acontecimento, é legal, você ver, esse acontecimento, sendo tratado, de uma forma, totalmente 3D, de uma forma, totalmente poligonal, na sua frente, é legal, você ver, uma torre Eiffel, caindo no jogo, que você está jogando, é legal, você ver, um prédio desabando, no jogo, que você está jogando, mas, no cinema, isso é algo, bem menos, menos legal, assim, para não dizer sem graça, sabe, você fazer, campanha de COD, no cinema, vai ser um filme, pipocão, onde tudo vai ser destruído, e não vai ter, nenhuma profundidade, é tipo, os filmes de Transformers, que estão sendo lançados, nos últimos anos, sabe, então, no caso do cinema, você tem que sim, focar mais, nos personagens, aliás, eu digo que, a grande missão, do Solima, é que ele vai ter, que aprofundar, mais ainda, os personagens de COD, que já são, até que bem profundos, eu já estou dando, logo a minha opinião, aqui cara, se você quer fazer, um filme de Modern Warfare, bom, você vai ter que fazer, um Price e um Soap, melhor do que tem no jogo, você vai ter que aprofundar, mais ainda eles, lá no filme, e isso, apesar de ser difícil, não é impossível, afinal, em COD, a grande maioria das conversas, entre eles, é no meio de um confronto, em que eles não podem conversar muito, ou então, em uma cutscene, em que eles tem que conversar, ao mesmo tempo, que tem imagens de satélite, e eles falando sobre a missão, a gente nunca viu, um Price, e um Soap, e um Nikolai, e um Gas, e um Griggs, e qualquer pessoa que seja, falando aleatoriamente, falando sobre a vida, fazendo uma piada, a gente não vê, o tempo todo a gente vê o Price, puto mano, puto, nervoso, então quando o cara diz, que ele quer fazer um filme, mais focado em soldados, e não um filme de guerra em si, malandro, maravilhoso, maravilhoso, é isso que eu queria ouvir mano, eu nem sabia, que eu queria ouvir isso, mas quando ele falou, eu falei, caraca, muito bom, ele ainda termina, dizendo a seguinte frase, vai ser completamente diferente, eu acho que a parte mais complicada, em fazer um filme de um videogame, é que você está fazendo um filme de um videogame, mas se você descobrir como respeitar, a alma de toda a franquia, e manter apenas isso, e colocar em um filme, é uma experiência completamente diferente, se eu tivesse que definir, essa tal alma da franquia COD, eu acredito que os jogos, contam uma história, uma história real, sobre um soldado, de uma maneira divertida, e legal de se jogar, eu quero palmas, eu quero palmas, para essa definição, eu não vou simplesmente, deixar o papo, e dizer que esse cara, vai arrasar no filme de COD, porque ele pode muito bem, não mandar bem, ele pode muito bem dizer, que é super fã, e tal, e realmente mostrar, que ele manja sobre o assunto, dando definições muito legais, que muitos jogadores de COD, nunca saberiam definir, mas ao mesmo tempo, no momento, a gente tem que levar em conta, que o cara, está com tudo, eu fico seguro, quando eu vejo, que o cara parece manjar, sobre o assunto, entendeu? É claro que assim, ele diz que manja, nos últimos sete anos, então ele deve ter começado, mais ou menos, no Black Ops 1, ou no Modern Warfare 3, e é muito importante, que ele veja também, como era a abordagem, no Modern Warfare 1, e no Modern Warfare 2, eu estou dando total foco, aqui em Modern Warfare, porque para mim, já está muito claro, que esse cara vai retratar Modern Warfare, ele pode ainda retratar, por exemplo, Call of Duty Ghosts, que também é uma guerra moderna, mas eu acho que Modern Warfare, é a grande probabilidade, e o grande título, muito forte, que ele pode trazer, e eu acredito, que provavelmente, algum outro roteirista, algum outro diretor, pode estar focando, em outro filme de COD, talvez focando mais, na segunda guerra mundial, ou na franquia Black Ops, eu imaginava mesmo, que esse primeiro filme de COD, poderia ser, tinha muita chance de ser, sobre, segunda guerra mundial, mas, vendo todo esse, esse percurso, essa história do Solima, a gente vê que ele é um cara, que ele não manja muito, sobre segunda guerra mundial, você tem que manjar muito, do contexto histórico da época, para fazer um filme de segunda guerra mundial, sem furo no roteiro, e você percebe, que o Solima, foca bem mais, em armas, bélicas, atuais, na guerra atual, essa, essa é a paixão do cara, ele faz filmes, focados sempre nisso, então podemos esperar, que o primeiro filme, do multiverso cinematográfico, de Call of Duty, será, sobre, Modern Affair, confirmado? Não, provável, 95%, irmão, e novamente, ele só pegando ator, gente fina, para entrar, ele já, ele nada confirmado, mas ele já disse, que queria, o Chris Pine, e o Tom Hardy, para poder fazer, o filme dele, esse filme de COD, vamos esperar aí cara, porque, pode ter uma parada, bem interessante aí, pode ter um negócio legal, para o futuro em, antes de encerrar, eu acho só legal, comentar uma parada, que ele diz, que o ponto, mais difícil, é ele descobrir, como respeitar, a alma, de toda a franquia COD, em um único filme, e se eu fizesse, uma comparação direta, ao Sicário 2, Soldado, que eu assisti, eu sei, perfeitamente, como respeitar, essa alma, que ele diz, freneticidade cara, eu tenho quase certeza, que o Solima, não vai ver esse vídeo, eu sou um mero mortal, aqui no YouTube, mas, vamos, 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 vamos tentar promover o vídeo aí, beleza? Vamos tentar dar uma força aí, para o vídeo dar uma subida, para o vídeo sair no recomendado, de meio mundo, porque, eu acho que o grande foco aqui, é freneticidade, eu percebi, pela direção, do Solima, que quando ele está, naquele, em cenas de combate, em cena daquele combate bélico, realmente, ele faz uma coisa, bem frenética, aquela câmera na mão, aquela bagunça, assim, sabe, câmera tremendo, bala para todo canto, focando sempre, no posicionamento, de cada um dos soldados, no campo de batalha, ele consegue construir, de uma forma, que você não fica confuso, você percebe, quando o soldado foi para lá, quando o soldado foi para cá, é uma narrativa, bem legal, naquele pequeno ambiente, onde o tiroteio, está acontecendo, mas nos momentos, em que ele está contando, a história em si, nos momentos mais calmos, aquele momento de alívio, de respiro, é algo muito lento, às vezes, ele foca mais, em silêncio, do que, é, aquele falatório, aquela, aquela, aquela coisa, do relacionamento, dos personagens, é aquele tipo de filme, sabe quando você está, de madrugada, assistindo aquele filme, na Globo, na Record, qualquer lugar que seja, e aí, você está já morrendo de sono, o filme fica tanto tempo, com os caras falando baixinho, ou quietinho, que você começa a pegar no sono, aí do nada, chega uma cena, que o cara grita, você acorda, o que aconteceu, sabe, tipo isso, então, o Solima, ele tem essa pegada, ele é um filme, é um filme que, na cena de ação, é aquela coisa, pegando fogo, é todo mundo maluco, mas na hora que ele está contando a história, é um filme bem mais lento, tão lento, como, como eu posso fazer uma comparação, com filmes brasileiros, né, que tem essa narrativa mais lenta, e menos frenética, e eu acredito, que se ele pegar esse tipo de filme, e fazer frenético, o tempo todo, ele vai ter a melhor essência de COD, um filme frenético, que você está, com batimento cardíaco, a milhão, deu até um murro aqui, se querendo o headset, não sei se deu para ouvir, desculpa, porque, não para, um segundo, aquele tipo de filme, em que você está resgatando um presidente aqui, mas o vice-presidente já está sendo sequestrado lá, e é essa loucura, e não para, não para, velho, Stefano Solima, eu confio em você, e eu espero que você faça, um bom trabalho, se não fizer, eu vou criticar, e não vou ter dó, mas se não fizer, quer dizer, se fizer, se, que? Deu para entender né? Enfim manos, eu praticamente fiz um podcast aqui, eu falei 40 minutos, pelo menos aqui na gravação bruta, o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas eu acho que é isso que eu poderia falar para vocês, o que que vocês esperam hein manos? Eu estou com a expectativa em alta, quando esse filme será lançado? Não sei, quando terá trailer? Não sei, produção já começou? Não sei, mas está em planejamento, e provavelmente o elenco está sendo organizado, eu acredito que até 2021, a gente já possa ter alguma notícia, se 2021 não for o lançamento do filme, talvez em 2020, ou até mesmo nesse ano, mais para o finalzinho, a gente pode ter alguma coisa, e se esse ano for lançado o Modern Warfare 4 ainda, esse filme tem tudo para estourar, no hype do COD da época, eu vou ficando por aqui então, beleza manos? E é isso aí, valeu e fui, deixa lá que joinha, assina o sininho aí, assina o sininho, é, isso aí, o sino, nós. E é isso aí,